Os servidores do Estado recebem hoje a primeira parte do salário de julho. O governo do Estado anunciou que vai pagar o funcionalismo em nove parcelas até o dia 19 de agosto. E mais uma vez, milhares de funcionários públicos não sabem como vão fazer para pagar as contas. O parcelamento preocupa também o comércio. Os servidores do Executivo Gaúcho já sabem que vão atrasar as contas deste mês. Isso porque o Estado anunciou o oitavo parcelamento dos salários desde que José Ivo Sartori assumiu o governo. Até o fim do dia, o governo pode pagar R$ 980, mas certo mesmo, só os R$ 650 já depositados. Toda a folha do funcionalismo será paga até o dia 19 de agosto. Desse jeito, a vida deste policial militar que não quis se identificar virou de cabeça para baixo. Não pode procurar para nada, não sabe o que vai receber. Tem que pegar, tirar para cima e fazer um sorteio. Tem que pegar na mão, tu paga. O problema não é só financeiro. Os servidores se sentem desmotivados. Este outro brigadiano conta que pediu aposentadoria. Estou procurando a reserva. A falta de incentivo, a falta de condições de trabalho, a falta de respeito com os profissionais. R$ 650 de salário, fazer o que com isso? O banco já vai pegar aí R$ 650 porque eu já devo do mês passado. A questão salarial vem como uma pade de terra na tua dignidade financeira. Quando que isso vai se resolver? Quando que o servidor do executivo vai parar de pagar a conta sozinho? Os motivos do parcelamento, conforme o Estado, foram a redução de repasses federais, queda na arrecadação e que o Estado ainda precisou desembolsar este mês R$ 45 milhões para pagar o reajuste salarial retroativo dos servidores da Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Assembleia Legislativa. Problemas financeiros que estão longe de ser resolvidos, como explica o secretário da Fazenda. Enquanto nós continuarmos nesse quadro recessivo, seguramente nós não teremos solução nenhuma. Todas as medidas que nós tomamos, elas são de resultado insuficiente para fazer frente. O parcelamento dos salários dos servidores tem impacto direto no comércio gaúcho, principalmente nas vendas a crédito. Para a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, para o Estado sair da crise, precisa controlar ainda mais os gastos e diminuir os impostos. A maior dificuldade é na venda, ou seja, atrair esse funcionário público para compras maiores, onde existe aí sim uma instabilidade psicológica de temer de não poder cumprir com o que está contratado. Menos venda e isso gera menos arrecadação de impostos e faz com que toda a sociedade seja prejudicada. A Secretaria da Fazenda descarta a possibilidade de reduzir as alíquotas de ICMS, que ficaram mais altas no começo do ano. A recessão não é por conta do aumento da carga tributária do Rio Grande do Sul. Até porque nós equalizamos as nossas taxas no Rio Grande do Sul aos outros 25 estados da Federação. Boa parte das iniciativas que nós poderíamos tomar e que trariam solução, junto e em paralelo com a economia melhorando, depende só do governo federal, da União. A questão previdenciária, todos esses limites de idade para a aposentadoria, as dificuldades do ponto de vista legal e político, eventualmente para reduzir o tamanho do Estado que nós temos.